Eu vou pra cama e levo você Porque eu sou louco por você Eita, a rádio tá nada de boa Eu gostosa, não canso de ouvir Eu me apaixonei quando te conheci No meu coração quem mora é a Tupi Eita, a rádio tá nada de boa Eu gostosa, não canso de ouvir Eu me apaixonei quando te conheci No meu coração quem mora é a Tupi No meu coração quem mora é a Tupi No meu coração quem mora é a Tupi